A onça-pintada é o maior predador brasileiro, e se tratando dos grandes felinos, ela fica em terceiro lugar, perdendo apenas para o tigre e o leão. Porém, vale ressaltar que ela é a dona da mordida mais forte dentre todos os felinos, e por isso a forma como ela bate as suas presas é diferente dos demais, pois ao invés de matar por estrangulamento, a nossa onça mata por perfuramento de crânio ou esmagamento de coluna. E no vídeo de hoje veremos duas vezes que a onça demonstrou o poder da sua mordida caçando jacarés. Esse é o Planeta Feroz, e vamos para a caçada! Nesse primeiro vídeo vemos uma onça nadando atrás de um jacaré. O jacaré também é um predador de respeito, no entanto até esse réptil está no cardápio da nossa onça. Ela ataca! A mordida é tão poderosa que mesmo entrando na água, o jacaré não consegue escapar. Vejam novamente. Esse próximo flagrante é ainda mais impressionante. Uma onça estava andando na beira de um riacho. De repente, ela vê um jacaré. Sem pensar duas vezes, ela se joga na água. Os dois animais lutam. Porém, contra a mordida da onça, o réptil não tem chance. Sem dúvidas, a onça é um animal que reina na fauna brasileira, e ela merece ser respeitada e preservada. Enquanto a você não seja um amigo da onça, se inscreva no canal e deixe o seu like selvagem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do nosso Planeta Feroz.